Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera Depois de tanto tempo né pessoal, eu trago esse vídeo pra vocês pra falar sobre a DLC 4.0 do game Sim, hoje esteve sendo liberada a Lira e trazer tudo que veio junto a ela pessoal E é claro que primeiramente eu vou me explicar o porquê que eu fiquei tão ausente assim durante essas últimas semanas Bom pessoal, simplesmente o meu microfone deu pau, ele parou de funcionar Eu usei todos os métodos para fazer ele voltar, ele reviver pra eu conseguir utilizar ele por mais algum tempo Mas eu realmente não tive outra alternativa, então eu encomendei um novo microfone Eu comprei um novo microfone que ele chegou hoje, inclusive eu estou gravando esse vídeo pra vocês com ele né pessoal E eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários, lembrando que é só um teste Eu ainda não sei utilizar ele da forma perfeita né pessoal, porque ele chegou hoje Eu já estou gravando esse vídeo pra vocês, pra não ficar mais um dia sem vídeo, ainda mais hoje Que saiu a atualização, mas eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se o áudio tá melhor ou se tá pior Dicas para eu conseguir melhorar ainda mais o áudio aqui pra vocês Mas lembrando que esse é um microfone bem mais potente do que o meu anterior que quebrou né, que faleceu Então eu acredito que a qualidade aqui dos vídeos irão melhorar bem mais com esse novo microfone que eu pude estar adquirindo, beleza? Então vamos sem perder tempo, vamos falar sobre a LC 4.0, pessoal que saiu hoje Quinta-feira eu irei trazer um resumão de tudo que veio dentro dela Como essa semana eu não trouxe vídeos, eu não pude informar pra vocês as informações confirmadas, oficiais Que saíram no decorrer da semana, por isso que eu vou dar uma pincelada em cada coisa que foi incluída Então já deixa o seu like também, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo Agora que eu estou com um novo equipamento, pode ter certeza que eu não irei ficar mais longos períodos sem postar vídeos aqui pra vocês Então se inscreve aí abaixo pra não perder mais nenhuma informação do PES 2020, PES 2021 e também sobre o FIFA Ativa o sininho também que é de extrema importância e me siga lá no meu Instagram que tá aí na tela e no primeiro link na descrição Então vamos lá, vamos sem perder tempo, vamos falar o que veio de fato com a DLC 4.0 Bom pessoal, primeiramente vamos falar sobre os uniformes porque tivemos uma boa quantia de uniformes que foram alterados Vocês estão vendo na tela a lista completa, lembrando que não estão todas as equipes que receberam novos uniformes A maior parte realmente teve pequenas alterações em seus uniformes, tanto em numeração quanto em pequenos detalhes Ou... Short ou cores do terceiro uniforme ou até uniformes incluídos Mas isso infelizmente é uma pequena parcela dessas equipes, pessoal Como vocês podem ver, praticamente todas as equipes do Campeonato Brasileiro tiveram alterações em seus uniformes Infelizmente muitas poucas receberam novos uniformes Acredito eu que os uniformes novos do Flamengo, do São Paulo que estão para serem anunciados nas próximas semanas Eles devem incluir ou na DLC 5.0 ou quem sabe só lá no PES 2021 que é o mais provável de acontecer, né pessoal Então, se todas essas equipes que vocês estão vendo na tela receberam algum tipo de atualização em seus uniformes Ou não estou, não tive acesso ainda, não pude jogar o game após a atualização para realmente ver como é que estão esses uniformes Mas essa é a lista oficial de todas as equipes que tiveram mudanças em seus uniformes, beleza? Então, beleza pessoal, esses são os uniformes que foram alterados Agora vocês estão com todas as faces que foram mexidas, pessoal Sim, algo curioso que eu quero destacar para vocês é que infelizmente não, não tivemos nenhuma face do Campeonato Brasileiro Olha que triste, cara, nenhuma face do Campeonato Brasileiro foi alterada, né pessoal Vocês podem ver aí na tela que tivemos uma boa parte da Alemanha, né pessoal Das seleções nacionais, quatro faces só da Alemanha Tivemos algumas faces também de Legends que vocês estão vendo aí na tela Que realmente é a maior parte, né pessoal São dos Legends que receberam muitas, muitas faces, muitos Legends Muitos Legends, muitos Legends conhecidos que estão sim já incluídos há um bom tempo no jogo, né pessoal A Premier League também, o Lázaro Crivella do Liverpool O Henderson e também o Wesley do Aston Villa receberam novas faces Até que a Batch Championship é algo bem legal que eu queria ter trazido para vocês Foi sim que o Wayne Rooney recebeu uma nova face Essa qual você está vendo até uma face sensacional Eu o torço para vocês no vídeo que eu falei sobre os jogadores que estariam retornando Que seria bem legal que eles incluíssem uma nova face com esse novo estilo barbudo do Rooney, né pessoal E eles me ouviram, me escutaram, eu tenho certeza que foi por minha causa, né pessoal Que eles incluíram essa nova face do Rooney, que ficou sensacional Na La Liga tivemos o Pedraza do Betis Pau Torres do Villarreal e o Cubo também do Mallior Que aquele há um bom tempo, né pessoal Já vem recebendo novas faces, atualizações de sua face A seria tinha o Ibrahimovic que vocês estão vendo na tela a face dele, né pessoal Não mudou muita coisa Eu acho que é a mesma face que estava anteriormente, é claro, só com os novos gráficos inseridos Da Liga 1, né pessoal, tivemos Lala, Anderson, Hongir, Iconet e também o Kamavinga Nenhum conhecido, nenhum do Paris Saint-Germain, por exemplo, né pessoal Nenhum Neymar, que é uma face tão pedida assim Eles não incluíram até hoje uma face atualizada para o adulto nele, né Como ele vem sendo chamado ultimamente Ele está com a mesma face desde o lançamento do PES 2019, se não me engano, até antes, né cara Eu não me lembro quando é que ele recebeu uma nova face Na Liga 2, né pessoal, tivemos o Menezes, ex do PSG, que eu trouxe para vocês, que ele receberia também O Douglas Santos, do Zenit E fora isso, pessoal, acho que não tantos jogadores assim muito conhecidos Fora o Júnior Moraes, do Shakhtar Donetsk E também o Andrada, do Boca Juniors, né pessoal Não tivemos tantas faces assim, muito incluídas, né pessoal Então isso é bem decepcionante Outra face que eu vi que não está nessa lista, cara Que eu sei que foi incluída É o do Haaland, né pessoal Da grande promessa norueguesa Que atua atualmente pelo Borussia Dortmund Ele recebeu uma nova face que vocês estão vendo na tela Uma face sensacional, uma face fenomenal Para essa grande promessa Esse jogador está arrebentando, né cara Está fazendo coisas anormais E sim, ele já recebeu uma grande atenção pela Konami E sim, seu novo visual foi inserido ao game E também quero destacar para vocês, pessoal Que não tivemos grandes conteúdos para o Brasileirão Fora os uniformes que foram alterados Também tivemos o rebaixamento Sim, pessoal Simplesmente as equipes que foram promovidas Da série B para a série A Foram inseridos no game Lembrando que essas equipes são O Coritiba, o Atlético Goianiense Não necessariamente na ordem O Red Bull Bragantino E também, se eu não me engano Foi o América Mineiro também, né pessoal Esqueci aqui, me fugiu a memória Mas sim, essas equipes foram inseridas Na primeira divisão As equipes que desceram, né pessoal Cruzeiro, Havaí, Chapecoense Foram inseridos na segunda divisão E as equipes que subiram Da série C para a série B Também foram inseridos Como Juventude, o Sampaio Correia Foram inseridos na série B Bom, Manoel O que aconteceu com as equipes Que desceram da série B para a série C? Bom, até então tínhamos uma informação Que eu não trouxe para vocês Mas que eles seriam retirados do game, né pessoal Porém, após essa atualização Vimos que eles não foram retirados Mas sim, eles se encontram Em outros da América Latina As equipes que desceram da B para a C Estão atualmente nos outros da América Latina, né pessoal Infelizmente, se vocês jogarem com a série B, por exemplo Seria bem legal que eles fossem adicionados, né pessoal Caso passe a primeira temporada As equipes seriam rebaixadas para a série C E essas equipes que estão nos outros da América Latina Subissem para a série B Isso seria bem interessante Mas obviamente isso não vai acontecer E antes pessoal Quero trazer para vocês Alguma lista sim Eu pude colher uma lista Que eu pesquisei Não é a lista É a lista definitiva Porém não é a lista completa De todas as alterações De pontuações gerais Dos jogadores que vocês estão vendo na tela Algumas mudanças Que é bem interessante Acho que a maioria das pessoas Não liga muito para isso Mas tem muitas pessoas Que dão bastante atenção para isso, né pessoal Que vocês estão vendo na tela Uma lista de Uma boa parte dos jogadores Que tiveram sim Seus overais alterados, né pessoal Com a DLC 4.0 E vocês estão vendo aí Dá uma atenção maior Dá um pause Porque também tem uma outra lista Com alguns outros jogadores Que também receberam mudanças Em suas pontuações gerais, né pessoal Todos esses jogadores Que estão aí na tela Receberam algum tipo de modificação Em seu gerenciamento total, né pessoal Em seu geral Em sua pontuação geral Então isso é bem interessante, né pessoal Todos esses jogadores Tiveram sim alterações Em suas habilidades Sejam para pior Ou para melhor também, né pessoal Lembrando pessoal Que essa atualização Infelizmente Como eu adiantei para vocês No penúltimo No último vídeo, né pessoal Não teve nenhum novo estágio inserido Infelizmente Tivemos O Wembley Muito debatido Porque o Wembley foi confirmado Chegaram na 5.0 Mas também o estágio Mallorca Foi muito debatido O estágio do Zenit Até o estágio da Ilha do Retiro Também foi muito especulado Mas infelizmente Nenhum chegou, né cara A DLC 4.0 Veio mais uma DLC Sem nenhum estágio novo Ao game Isso é bem decepcionante E também pessoal Além disso Também tivemos alguns outros conteúdos É... Bom Eu quero falar para vocês Que essa parte que eu estou gravando depois Porque a parte que eu gravei antes Deu um corrompimento, né pessoal E eu percebi Que a parte que eu gravei Que vocês ouviram Eu gravei com a espuma E ficou meio abafado Então eu quero que vocês Deixem aqui nos comentários Se você acha melhor Essa parte agora Ou a parte que eu gravei anterior Que vocês acabaram de ouvir Porque eu acho que ficou meio abafado Eu não sei como vai ficar Na versão final Mas eu vou manter ela dessa forma Só para fazer alguns testes Beleza? Mas eu irei falar para vocês pessoal Sobre algo que eu deixei passar Que são quantas novas chuteiras E também as novas bolas Não sei como eu posso esquecer disso Né pessoal Então beleza Vocês estão vendo aí As novas chuteiras Eles não incluíram através Do esquema Que eles sempre costumam fazer Que é incluindo uma imagem Divulgando todas as novas chuteiras Que foram inseridas Dessa vez tivemos que Caçar no olho nu Né pessoal Então como eu não tive tempo Ainda de estar jogando Eu pesquisei em alguns vídeos Eu pude ver As novas chuteiras Que foram inseridas Vocês estão vendo Algumas delas Da Adidas Da Joma Da nova linha Que eles sempre estão lançando Que vocês conhecem bem Que é da Predator Que são chuteiras belíssimas Que foram inseridas ao game Então isso tudo É bem interessante Né pessoal E além disso também Tivemos as novas bolas Belíssimas Que vocês estão vendo As imagens delas aí na tela Duas bolas Meio verde-limão Meio amarelo Bolas da Ligue 1 Né pessoal Bola da Liga Francesa Da nova temporada E também da Superliga Dinamarquesa Então são duas bolas Belíssimas Que também foram inseridas Ao game Muitas pessoas irão Querer jogar com elas Sem dúvida nenhuma E bom pessoal Para encerrar os conteúdos Que foram inseridos Com a DLC Eu trago para vocês A lista completa Das mudanças Que foram feitas Na jogabilidade Com o patch de jogabilidade Sim, agora eles estão Soltando uma nota Oficial Que diz Todas as mudanças Que foram feitas Na jogabilidade Vocês estão vendo Todas as imagens Aí na tela Eu não vou Me especificar muito Não vou me aprofundar Muito em cada um deles Né pessoal Porque realmente Vai ocupar muito tempo Do vídeo Então vocês podem Dar um pause E ler com mais calma Né pessoal Todas essas mudanças Que foram feitas Na jogabilidade Eu ainda não vou opinar Não vou falar O que mudou Porque eu ainda não joguei Mas eu pretendo Trazer um vídeo Quem sabe amanhã Falando algo Porque é claro Que eu não vou conseguir Colher tudo Nesse vídeo Né pessoal Porque eu só Fiz esse vídeo Através das pesquisas Que eu pude colher Eu vou tentar sim Hoje a noite E entrar lá E conseguir dar uma olhada Geral De tudo que foi incluído E é claro Que tem coisas Que eles não anunciaram Né pessoal Que chega de surpresa Que eu pretendo Trazerem um vídeo futuro Quem sabe amanhã Ou depois de amanhã Beleza Então fica de olho Pra não perder mais nada Eu sinto muito O pessoal Não ter conseguido Informar vocês Da forma que eu devia Contar essa atualização Que nem eu sempre faço Eu sempre costumo Trazer vídeos Com muita frequência De todas as atualizações Até 5 ou mais vídeos Sobre cada atualização Mas infelizmente Aconteceu um imprevisto E bem na semana Que sairia a atualização E aconteceu esse problema Comigo E eu não pude gravar Vídeos infelizmente Mas daqui pra frente Eu irei trazer vídeos Com a mesma normalidade Então fiquem tranquilos Que nas próximas atualizações Você que assiste aqui no canal Não vai perder nada Beleza? Então fica de olho aqui Se você é novo Seja muito bem-vindo Faça sua inscrição Deixe seu like Ative o sinho também E me segue lá No meu Instagram Porque eu sempre estou Adiantando coisas lá Se eu não conseguir trazer um vídeo Eu falo lá no Instagram Então me segue lá Que é de extrema importância Eu irei pedir também Algumas dicas pra vocês De próximos vídeos Beleza? Então me segue lá Não custa nada De extrema importância Eu vou ficando por aqui pessoal Deixe seu like Se inscreve no canal Até a próxima E... Valeu! E... E... Obrigado.